Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça vê falha em reconhecimento fotográfico e absolve homem condenado por roubo. O colegiado analisou o caso de um homem acusado de roubo a uma residência em Macaé, no Rio de Janeiro, e entendeu que o reconhecimento fotográfico do suspeito não seguiu as formalidades mínimas exigidas pelo Código de Processo Penal. As vítimas disseram ter identificado o suspeito no vídeo que registrou outro roubo na vizinhança dias depois. Na sequência, fizeram reconhecimento na polícia por meio de fotografia, mas não confirmaram em juízo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença condenatória e fixou a pena em sete anos. O pedido de absolvição da defesa foi negado pelo Tribunal Fluminense, sob a justificativa de que o não reconhecimento pessoal do acusado em juízo seria compreensível diante do longo tempo decorrido entre o roubo, que ocorreu em 2014, e a audiência, em 2019. O homem petrou, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Para o relator no STJ, ministro Nefe Cordeiro, a fundamentação da condenação não se mostrou suficientemente robusta e destacou que o reconhecimento fotográfico deve ser apenas uma etapa antecedente ao reconhecimento presencial, não podendo servir como prova no processo. O ministro citou precedentes da sexta turma, segundo o qual o reconhecimento falho, que não cumpre as exigências do Código de Processo Penal, é imprestável para embasar uma eventual condenação. Assim, o habeas corpus foi concedido e o réu absolvido.